E quando eu não te vejo, eu fico numa tristeza Mas quando você chega, tudo fica bem E eu conto os dias, e eu conto as horas E os finais de semana, só pra te ter E na beira do mar, e em qualquer lugar Numa casinha abandonada de sapé E na beira do mar, e em qualquer lugar Numa casinha abandonada, a gente vai Fazer valer a pena, fazer acontecer Vamos se entregar, deixa se envolver Eu beijo a sua boca, você beija a minha boca Nossos corpos se encontram E quando eu não te vejo, eu fico numa tristeza Mas quando você chega, tudo fica bem E eu conto os dias, e eu conto as horas E os finais de semana, só pra te ter E na beira do mar, e em qualquer lugar Numa casinha abandonada de sapé E na beira do mar, e em qualquer lugar Numa casinha abandonada, a gente vai Fazer valer a pena, fazer acontecer Fazer valer a pena, fazer acontecer Vamos se entregar, deixa se envolver Eu beijo a sua boca, você beija a minha boca Nossos corpos se encontram Até o dia amanhecer E na beira do mar, e em qualquer lugar Numa casinha abandonada de sapé E na beira do mar, e em qualquer lugar Numa casinha abandonada de sapé Casinha de sapé, é o nome da composição Valeu rapaziada, brigadão Valeu rapaziada, brigadão